Ache, se liga Brasil, sábado, meio-dia. Do romance de Fernando Sabino, a história de um homem ingênuo. Seja amor de verdade. Que não entende como a vida pode ser tão linda. Eu vejo os frutos todos e também não enxergo nada. Diogo Vilela é O Grande Mentecato. Com Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães, Regina Cazé, Osmar Prado. É o cinema brasileiro, na sessão especial, nesta quinta, 10h40 da noite. E em maio, estreia a nova novela da Bandi, Terras Azuis. Motor Volkswagen High Torque 1.0, injeção eletrônica digital multiponto, maior desempenho. Volante espumado e ventilação de três velocidades de série. O menor custo de manutenção do país. Mais de 700 concessionários com a garantia Volkswagen. Com entrada, mais 36 fixas a partir de duzentos e cinquenta e cinco reais. Gol. Tudo o que você deseja de um carro 1.0. Tecnologia e economia. Nada melhor do que assistir os programas que você gosta junto com as pessoas que você mais gosta. O TV 29 polegadas Stereo Sharp é perfeito para isso. É o único no mundo onde você pode ver e ouvir dois programas ao mesmo tempo. E custa oito de cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos. Para continuar, juntinho, tem um vídeo Stereo Sharp por oito de sessenta reais e trinta e seis centavos. Venham ao MAP, um ótimo programa para vocês fazerem juntos. E isso só acontece quando eu estou atrasada. Acabou esse sufoco. Chegou o Easy Battery, o fim da supeta. Carrega sua bateria em minutos, sem levantar o capô, sem correr risco e sem suzar as mãos. Liga o terminal preto de Easy Battery no acendedor de cigarros de um carro com a bateria carregada. E o vermelho no acendedor do seu carro. É fantástico. Acendeu a luz verde, pronto, está carregada. Easy Battery, o fim do carro supeta. A venda nos melhores agendedores ou pelo telefone 2250461. Cabaré Brasil. O novo musical de Wolf Maia. Teatro Estúdio, Rua Rui Barbosa, 2006, Bela Vista. De quinta a sábado, 21h, domingo às 19h. Cabaré Brasil. Jornal da Band. De segunda a sábado, às 8h da noite. Um jornal em que você pode acreditar. Jornal da Band. Com Paulo Henrique Amorim. O jornalista de maior credibilidade da televisão brasileira. Com Paulo Henrique Amorim. Jornal da Band.